Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez nós vamos iniciar a missão Teoria do Cesar. Vamos ver o que. O Rico, cara feio. Olha, o Cesar, ele não está mais acostumado a ter contato com outras pessoas. Esse é o agente secreto? Sim, esse é o Rico. Está vindo aquele cara do... Do clipe do Red Hot Chili Peppers lá. By the way, I try to see. É só dar a volta e eu tenho um... Quem botou isso aqui, hein? Ah, só um minuto e vai estar tudo... Tá, eu estava procurando por isso. Ok, bem aqui. Eu vou plugar isso e... Ok, e você... Não se esqueça, Cesar. Vale apenas o que a gente combinou. Tá, tá, ok, ok. Tornado que atingiu no Eva Vossa, a capital, dez anos atrás. Mina Vendaval, uns meses depois. Meu avião, todo destruído por tornados. Tornados controlados por... Reptilianos. Merda, Cesar. Ou pelos nórdicos, mas eu excluí os cinzentos de vez. Sem abduções. Mirada. Sem azar. Pera, 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 pera. Olha... Isso. Cara, é louca, ué. Como vocês explicam isso, hein? Aparece do nada e momentos depois um tornado se forma em volta. Parece familiar? Mostra de novo. Você também viu, não foi? Ah... Continua. É... Eu vi isso... Aqui? E aqui? Isso é perto de Iapa e essa é a Zona 3. Laboratório ali, ali. Estação de pesquisa climática. Iapa e a Zona 3 foram fundados por... Oscar Spinoza. O homem por trás de tudo. Se ele for um homem... Vamos presumir que ele é. Esse óvni é um núcleo que pode ser usado para entrar na rede do Iapa? Se chegarmos até ele, sim. Impossível. Está dentro de um tornado. E se eu mergulhar? Rola? Mergulhar? Bem no olho de um tornado? Então, como é que a gente faz? Acho melhor começar com isso. Uma virita. Uma virita. Vamos repassar tudo outra vez. Pode ser? Ok. Devemos prender e aumentar um tornado. Está isso? Precisamos dos canhões de vento do Laboratório Alienígena. Zona 3. Para levá-lo para a capital. Para saber onde pôr os canhões de vento. Vou usar o equipamento de radar no Oro de la Pradeira. E a gente vai seguir e acompanhar o tornado. Eu dirijo o Caça-Tormenta. Para construir o Caça-Tormenta? Sim, sim. A gente vai ter que levar algum equipamento de rastreio climático do Laboratório Alienígena... César. ...da Zona 3... ...até brisa automóvil. E quando chegar a hora... O exército desativa os canhões de vento que protegem a mina a venta aval. Com isso, o tornado vai seguir em direção à nova voz. E o exército vai evacuar. Criamos um perímetro de canhões de vento em volta da Torre Espinosa. E lá a gente deixa o tornado grande o suficiente. Aí mergulho, pouso no óvni do César e faço... ...alguma coisa. Que plano louco. Então, que tal? É pura loucura. E é por isso... ...que vai funcionar. Teoria do César concluída. Ok. Não foi bem uma missão, né? Mas... Vamos ver qual é a próxima. Ah, tem que... Temos que... É, mas a missão não tá liberada. A gente tem que liberar aqui, galera. E isso vai levar um tempinho. A gente podia fazer outras missões, né? Ok. A gente tem que ver o jeito do lado. Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Também. Vamos lá. Essa aqui... Mas... Será que ela tá fechada? Ah, não. Vamos ver, né? Só tem um jeito de saber. Tem que ver... 21 mil metros. 21 mil quilômetros. Vamos ter que pegar uma carona. E como vamos fazer isso... Daqui... Deixa eu ver se é um lugar mais perto. É. E lá a gente vai de helicóptero. Ou se der, a gente vai planando. Ah, tá longe não. Dá pra ir de boa. Aqui, nessa região, a gente não dominou nada, hein? Não, não, não. Não, não, não. Beleza, senhor Rico. Onde eu dei o deserto, o deserto. Beleza, chega aí, garoto. Eu vou ficar aqui, ó, na moita. Tô louco, mas já... Pode falar, Mateus. E aí, Rico. Essa base é protegida por lança-mísseis. Se o exército chegar perto demais. Bom, a coisa vai ser feia. Por onde eu começo? Isso, a gente precisa botar os mísseis em posição de lançamento. Aí eu invado os sistemas e disparo eles no ar. Simples. Simples assim. Você que sabe. Você que sabe. Cada lança-mísseis é bloqueado por dois geradores. Você vai ter que destruir eles pra erguer os mísseis. Ah, parece que é a missão que eu fiz agora há pouco. Ok. Já destruíram pra mim tem que achar o gerador cala a boca ué, cadê o gerador? ele está aqui dentro mesmo, não é possível ok, peguei ele ok, peguei ele geradores, cadê você? vocês não, também não vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá caramba, como é difícil encontrar esse gerador vamos lá aí, vasculha central, perdemos de vista vamos proceder aí, já foi um o outro está para cá olha, já está encontrando beleza destruiu um conjunto de geradores lança mísseis subindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí que 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 essa área precisamos vasculhar Aqui encontramos Beleza Não consigo mirar Não consigo mirar O segundo já está pronto. Vamos lá. É só buzinar. Esse vai ser o sinal. Beleza. O buzinar precisa de um carro, né? Terem um veículo por aqui. Terem um veículo. Caramba, o que é isso? Esse negócio é chato, mano. Piscado, está levando dano. Ah, fala sério, mano. A propósito, você deveria pensar num novo sinal. Como assim? Bom, é só alguém tocando a buzina, né? Sim. Sem um padrão especial nem nada? Não. Então, se alguém da mão negra tivesse buzinado por qualquer motivo fora da garagem, você teria saído correndo? Enemigo em área restrita. Abre fogo. Emenda e aprendendo, né? Central, elemento em veículo, derrestre. Que dificuldade para fazer uma coisa simples, mano. 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 Tchau. 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 Ah, destruímos. Caramba, viu? Tchau. Uh, isso foi bom! Ah, pelo amor de Deus, carinha, vai logo, mano! Agora vai, não é possível, cara! Agora vai, não é possível, cara! Cara, esse carro é ruim dirigir pra caramba! Uau, o que que acontece? Cara, esse carro é parecido de sabão, mano! Cara, esse carro é parecido de sabão, mano! Fui desfimitando ele, mano! Tchau! Tem um helicóptero indo aí, te dá suporte, chefe! Tá com isso, né, mano? Tchau, tchau! Não me adeus, né? Caramba, chegamos ainda Tá, e é agora que eu faço Eu acho que eu faço O que é isso? O que é isso? Morre não daí, por favor Proteja o rato, caramba Cuidado com os paraquedistas inimigos, chefe Beleza, vamos nessa Yeah E aí 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 Eu bloqueio sistemas de mira E aí Ufa E agora Leve o veículo E aí Ah, protege o rato E aí 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 O cara morreu, morreu? Ah não! Beleza, concluímos a missão. Deixa eu ver aqui no mapa. Beleza, a gente tem que conquistar esse território aqui agora. A missão mais próxima é essa daqui. Solicitar um transporte e vamos pra lá. Vai ter que conquistar aquela área lá, senão a gente nunca chega. Já tá até ali já. Deixa eu ver, é ali mesmo. Eita, o que aconteceu? Ah, é raio mano. Eita lasqueira. Ih, a gente não vai conseguir chegar aqui não. Sem chance. Bem pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui, vou tentar desbloquear. Aí na volta a gente chega nesse capítulo. Que beleza? Muito obrigado, até mais. Fui! Pessoal, tava jogando aqui Just Cause e olha só esse negócio aqui que eu encontrei. Triângulo azul galera. Uma doideira. Ela fica nessa região do mapa aqui ó. Eu não sei o que tem aqui. Mas eu vou ter algo estranho mano ó. Será isso uma falha do jogo? Alguma. Eu vou ter algo estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos procurando aqui. E aparentemente a gente nem consegue mexer nele. O gancho não reconhece. Vocês podem ver aqui. Deixa eu ver. Mais pra cima ó. Não reconhece. De maneira alguma. Vamos ver se eu. Acho que tem uma cabra morta ali velho. Cilindro. Opa. É nossa mesmo. É. Não acontece nada. Mesmo pulando sobre ela. O rico passa direto. Doideira. Comenta aí o que vocês acham que deve ser exigido. Com certeza é uma falha do jogo né. Se eu encontrar mais eu faço outro vídeo. Beleza pessoal. Até mais. Fui. 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 Fui.